E aí pessoal, tudo bem? Esse momento de comprar um computador novo é muito empolgante, né? O problema pra quem for pesquisar é que os preços e funcionalidades variam demais Mesmo os notebooks com valores mais em conta ainda requerem um investimento grande até em dinheiro Que muitas vezes pode fazer falta em outro lugar Então é natural que você fique um pouco indeciso E pra evitar que você caia no combo da desgraça e compre um laptop todo errado Eu vou te ajudar a escolher um computador novo, sem complicação Com várias dicas fáceis pra você seguir, mesmo que você não tenha muito conhecimento técnico Fica ligado, eu vou fazer isso com a ajuda do Senibox que tá apoiando o nosso vídeo de hoje Pra você aí que ainda sofre com e-mails indesejados Ou simplesmente tem uma bagunça completa na sua caixa de entrada O Senibox é uma plataforma que pode te ajudar a deixar tudo no lugar de forma automatizada Funciona com qualquer e-mail e você pode saber mais acessando senibox.com.br Assim você recebe 25 dólares de crédito pra testar a ferramenta Os preços e os modelos variados que os notebooks têm Com recursos diferentes, com necessidades diferentes que as pessoas têm Fazem com que recomendar um ou mesmo alguns modelos específicos Seja uma tarefa complicada Afinal, a resposta pra isso é o famoso depende Sem falar que também depende de quando você tá assistindo esse vídeo aqui E afinal de contas, o mercado de hardware e de tecnologia continua sempre evoluindo E é exatamente por esse motivo que é importante que você conheça bem as suas necessidades Pra que você vai usar o computador? Que recursos você gostaria que ele tivesse? Além de ter um orçamento bem definido Tudo isso te ajuda muito na hora de comprar um laptop perfeito pra você Mas qual a potência que você precisa? Qual é a performance que o computador precisa ter? Bom, uma forma de você buscar entender qual o hardware é o ideal pra você É pesquisar nos requerimentos mínimos dos programas que você pretende rodar Por exemplo, digamos que você pretende comprar um notebook pra rodar o Photoshop Então você vai lá no site da Adobe Onde você vai encontrar detalhe por detalhe as especificações de hardware recomendadas Pra você poder rodar o software, o Photoshop nesse caso E ter uma boa experiência Dessa forma você sabe que se comprar um computador que tenha pelo menos esses recursos Ao menos o Photoshop deve funcionar de forma razoavelmente bem Essa mesma lógica vale pra games, por exemplo Você vai querer jogar também? Qual game você vai querer jogar? Digamos que você vai jogar Valorant A Riot Games também tem lá uma página que mostra que hardware você deve utilizar Pra ter a performance que você deseja dentro do jogo Você pode basear sua escolha de notebook no software mais pesado que você pretende rodar nesse computador Isso vai garantir que mesmo que você não compre o melhor computador da face da terra No mínimo você vai comprar uma máquina que vai satisfazer as suas necessidades Claro que eu dei dois exemplos aqui aleatórios Mas você pode fazer o mesmo tipo de pesquisa com qualquer software que você queira Use o Google a seu favor Praticamente todo programa tem uma página de suporte te dizendo quais são os requerimentos mínimos E os recomendados pra rodar o programa Alguns são mais pesados do que outros Então vale a pena gastar um tempo nisso se você ainda não tem certeza Não tem como eu saber o que você precisa fazer com o seu computador Mas eu consigo te dar algumas dicas de coisas que você pode ter o cuidado na hora de comprar Pra não comprar o dito combo da desgraça Eu posso até não conseguir recomendar o computador ideal pra você Mas eu acho que eu consigo evitar que você caia em alguma furada Pra você que nunca ouviu falar do tal combo da desgraça É um termo que a gente começou a usar aqui no canal há alguns anos já Pra designar alguns computadores que são vendidos no mercado Com características bem específicas Meio que feitas pra enganar as pessoas às vezes parece Por exemplo, tem esse modelo aqui que eu achei Ele tem um preço razoável pros dias de hoje Processador Intel, Quad-Core Já vem com Windows 10, tem 14 polegadas aí de tela Parece ser uma máquina ok E eu sei que muita gente, especialmente os mais leigos Compram um computador pelo preço Mas se você for olhar a letra miúda desse anúncio aí Onde tem as especificações completas Você vai ver que é um processador Atom Que é uma linha bem fraca da Intel A memória é de 4GB e é soldada na placa O armazenamento é de 128GB Apesar de ter escrito ali Flash Provavelmente não é um SSD, e sim um EMMC Que é um pouco mais lento Eu acho isso porque se fosse um SSD Iria estar escrito, provavelmente Além disso, a resolução da tela é apenas HD Pode ter alguém que diga assim Ah, mas por esse preço também, né? O computador não vai ser muito bom mesmo E você tem razão Infelizmente os preços estão altos E nem sempre a gente tem muito pra gastar Eu sei, eu já passei por momentos assim Diversas vezes ao longo da vida Mas isso não muda o fato de que é um computador fraco De que é um computador não muito bom Outra coisa que acontece muito em ofertas de combo da desgraça assim É colocar um processador que tem o nome reconhecido por ser bom Só que de uma geração mais antiga Tipo esse aqui, olha só Em torno de R$ 2.000 é um Core i7 Mas claro, é um Core i7 da quarta geração No momento que eu gravo esse vídeo Os processadores Intel já estão na 13ª geração E se você comprasse esse laptop da 4ª geração Você estaria comprando uma tecnologia que foi lançada lá em 2013 Um Core i7 daquele ano É completamente diferente de um Core i7 de agora E agora que você sabe que esse tipo de coisa existe Já pra ficar mais alerta Vamos tratar de comprar um bom computador pra você Não vai ser o mais barato necessariamente Não vai ser o melhor necessariamente Mas você vai sim comprar um bom computador Que com sorte vai durar alguns anos Para as suas atividades Se ele tiver Pelo menos um processador aí Com 4 núcleos e 8 threads Não importa realmente a marca Intel AMD Geralmente você não vai querer ficar Mais do que duas ou três gerações atrás da atual E fugir de nomes como Atom e Celeron Não é uma má ideia Dá uma olhada com carinho aí nos Core i e nos AMD Ryzen Você também não vai querer um computador Com menos de 8GB de RAM DDR4 Hoje em dia já existem memórias até DDR5 Mas elas ainda estão em processos de adoção E 8GB de RAM é o mínimo que você precisa Pra ter um uso confortável com qualquer aplicação atualmente Obviamente se você conseguir fazer 16GB de RAM Encaixado no seu orçamento seria excelente Armazenamento também é um ponto interessante Você vai querer comprar um computador com SSD Não tem sentido comprar um laptop novo Que venha com HD de fábrica a mais SSD são muito mais rápidos E vão deixar o uso do seu computador muito melhor Do que um HD tradicional O problema é que SSD também é um pouco mais caro No custo por GB Então você paga um pouco mais Por menos espaço de armazenamento geralmente Ainda assim eu não posso recomendar nada menos Do que 256GB de armazenamento em SSD Isso é o suficiente para quem não vai ter muitos arquivos pesados no computador Se a sua ideia for jogar Pode ser interessante procurar um modelo com maior armazenamento Já que os games costumam ser muito grandes Da mesma forma que a memória O máximo que você conseguir de armazenamento De acordo com as suas necessidades E que couber no seu orçamento Melhor A tela do computador também precisa ser Full HD Eu sei que computadores com tela HD são mais baratos E telas 4K ou até Quad HD são bem tentadoras Mas elas também encarecem os computadores Numa tela abaixo de 15 polegadas e meia de tamanho mais ou menos A resolução Full HD ainda funciona muito bem Além disso tudo Fica a recomendação de você não se iludir com coisas Que até são legais de se ter Mas que podem não ser tão úteis assim Mas quando estão presentes em um notebook Tendem a aumentar o preço dele RGB por exemplo Que são aquelas luzes coloridas Se tiver melhor Digamos Mas se não tiver Isso não vai diminuir a performance do computador E ter as luzinhas coloridas Não quer dizer que seja gamer Então cuidado para não cair nessa Não é porque tem RGB Que realmente é voltado para esse público Telas Touch Para você tocar ali na tela Também podem ser legais Mas elas geralmente encarecem os computadores E é bem possível que você Ou não use Ou subutilize uma tela Touch Dentro de um laptop Se você for comprar um computador Que tem esse recurso Tenha certeza de que você realmente vai utilizar ele Se não é só dinheiro jogado fora Outra coisa que às vezes acontece É os computadores virem com algum tipo de bônus Bônus de software junto Softwares in trial Softwares que já vem pré-instalado Algum tipo de benefício em assinatura Vem com plano de Netflix por um mês Dois meses grátis Isso aí é tudo besteira Afinal, nada disso define a qualidade do equipamento Você pode pegar um combo desse tipo Com uma máquina completamente defasada Pode ser interessante também pesquisar Sobre a bateria do notebook Se ficar muito tempo longe da tomada É uma coisa importante para você Você vai levar ele para o curso De repente Ou vai trabalhar fora de casa Os laptops mediandos de hoje em dia Conseguem geralmente ficar entre 3 e 6 horas Longe da tomada Com uma certa facilidade Mas alguns são mais otimizados do que outros Como um MacBook Air, por exemplo Se você tiver interesse em saber mais Sobre esse modelo Tenha certeza de conferir a nossa review Sobre o equipamento O link está aqui na descrição Você pode pesquisar também pelo termo MAH ou miliampere hora Ele te ajuda a ter uma noção Da capacidade da bateria Quanto maior esse número Teoricamente melhor E baterias de laptop Com muito menos do que 3 mil miliampere hora Pode não ser uma boa ideia Baterias de longa duração Geralmente tem muitas células também Se essa é uma preocupação sua Talvez um computador Que tenha 8 ou 9 células Pelo menos Seja interessante Beleza E onde que você encontra Essas informações? Bom Todo site sério Vai ter uma seção avançada De especificações Do equipamento Que está sendo vendido Que é aquela parte Que geralmente A maior parte do público Não consulta Mas é preciso colocar Se o site não te mostrar essas informações Talvez não seja tão confiável Assim comprar lá Porque você não tem Todas as informações Que precisaria Para tomar a melhor decisão E ainda assim Se você sentir Que está faltando alguma informação Entre em contato Com o suporte do site Que você decidir comprar Para esclarecer Todas as suas dúvidas Antes de bater o martelo Em termos de placa de vídeo É um pouco mais complicado Porque a adição de uma Acrescenta muito No valor dos equipamentos E geralmente Os processadores Intel E os da AMD Para laptops Tem GPUs integradas Que são mais do que o suficiente Para tarefas mais simples Ou até mesmo Para alguns games Especialmente Os CPUs de gerações mais recentes Caso você tenha identificado Nas suas pesquisas Que você precisa De uma placa de vídeo dedicada É melhor pesquisar Até encontrar Um modelo de notebook Que tenha uma placa De potência igual Ou superior A que você precisa Simples assim Mas assim como eu falei Em relação aos processadores Evite comprar notebooks Que vem com placas de vídeo De gerações muito antigas Como placas de vídeo Da NVIDIA Por exemplo Tem valores bem altos O mínimo que eu diria É para você Hoje pegar Alguma da série GTX 10 Como a GTX 1650 Entenda Não é a melhor placa do mercado Não é nem das mais recentes Mas é uma placa competente Para se ter no notebook Sem gastar demais Especialmente no mercado brasileiro Webcams Todos os laptops devem ter E nenhuma vai ser muito boa Francamente Então Meio que tanto faz E tem algumas coisas Que são de gosto pessoal também Como o teclado Que o computador tem Ou o trackpad Ou a própria aparência Do notebook Tudo isso são coisas Que você pode observar Baseado no seu gosto Outras coisas Que você pode levar Em consideração E que não tem muito Certo ou errado Depende também Do seu gosto E de como você pensa Sobre essas coisas São por exemplo O notebook tem suporte A expansão e reparo De forma simples Ou seja Tem como você aumentar A quantidade de memória Por exemplo Ou trocar o SSD Por um maior Se você quiser fazer Um upgrade no futuro Ou tudo é soldado E fechado Você vai usar esse notebook Com os alto-falantes Ou vai usar fones de ouvido Diretamente Dependendo da sua intenção Esse é outro elemento Que você precisa tomar cuidado E observar Se tem uma boa qualidade de som Quanto tempo de garantia Esse computador tem As lojas oferecem Garantias variadas Então quanto mais tempo Você conseguir Sem pagar adicional Por isso Melhor Será que o computador Tem um conector de internet Via cabo? Pode parecer besteira Mas se você pretende Cabear o seu computador Na internet Ao invés de utilizar Só via Wi-Fi É bom ver se tem a entrada Para esse cabo de rede Não dá mais para dizer Que todos os modelos Hoje em dia tem ele Então é bom ficar de olho Outra coisa que você pode Observar também É Você precisa de uma saída HDMI Para ligar um laptop No monitor Ou projetor externo Também Quem sabe Vários laptops Mais modernos Tem apenas saídas USB-C O que te obriga A comprar um dogo Caso você precise ligar Via HDMI No monitor Qual é o peso Do equipamento Especialmente Se você pretende Levar ele Por aí Nas suas costas Numa mochila Obviamente Que quanto menos Pesado Melhor Mas até próximo De 1kg 1,2kg Alguma coisa assim Eu acho que é aceitável O teclado Ele é retroiluminado E facilita Sua digitação no escuro As teclas acendem Ou não Quantas portas USB Ele tem Você pretende Conectar periféricos No seu computador Uma webcam externa Mouse Alguma coisa assim Tudo isso São coisas Que você pode observar Antes de comprar Se você colocar Tudo no papel certinho Os recursos Que você quer E ter o cuidado De não comprar Nada do combo Da desgraça Eu tenho certeza De que você vai Fazer um bom negócio Como eu não tenho Como saber os detalhes Esse conhecimento Serve para que você Ajuste-se Conforme a sua necessidade Mas eu tenho certeza De que se você Comprar um computador Assim Dificilmente Você vai comprar Um computador ruim Se você quiser Pode pausar o vídeo Agora e tirar Um screenshot da tela Montei essa tabelinha Aqui para te ajudar Assim você pode Levar essas informações Junto com você Na hora de você Fazer uma compra Acho que só isso Já merece o seu like Por aqui E eu tenho mais uma dica Importante para te passar Mas antes Se você ainda não está Inscrito no canal Não esquece de se inscrever Para acompanhar Os nossos próximos conteúdos Se quiser apoiar ainda mais Nosso trabalho Você pode se tornar membro Ou clicar no botão Valeu aqui abaixo do vídeo E agora sim A última dica Algumas pessoas Pesquisando por notebooks Podem se deparar também Com os Chromebooks Você já ouviu falar? Se você estava pronto Para perguntar sobre isso Aqui nos comentários Ou ainda não sabe O que é um Chromebook exatamente Dá uma conferida Nesse vídeo de review Que a gente tem aqui do lado Eles são uma categoria Um pouco diferente De computador Que pode te ajudar E pode ser uma alternativa Para você Dependendo do seu orçamento Do que você pretende Fazer com a máquina Eles encaixam com uma luva Mas é preciso Se informar antes E ativisam com uma luva E ativisam com uma luva